Conseguimos localizar o Uber, o veículo Uber, que teria dado a fuga para esses marginais e através dessas informações nós conseguimos localizá-los lá no setor Copacabana. Inclusive, eles moravam um do lado do outro. Foi feita a prisão, nós encontramos a faca utilizada no crime e o celular da vítima que estava na casa de um deles. Em entrevista com os dois autores, eles confessaram que realmente um deles conhecia a vítima, marcou o encontro com a vítima lá no Copacabana. Assim que ele chegou, eles renderam a vítima, colocaram no porta-malas do veículo, levaram para uma vicinal próxima daquele local do encontro e lá eles o executaram com requinte de crueldade, facadas, o rosto da vítima foi pisoteado, já estava todo desfigurado. E assim que deixou o corpo lá, eles levaram o veículo lá para o setor oeste de Anápolis, onde deixou o carro para posteriormente fazer a venda.